Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida nesta madrugada. Eu quero estar apresentando a sua vida nesta madrugada. E Deus vai passar com poder sobre a tua vida. Deus vai tirar toda a seta e dado inflamado que está atrapalhando, perturbando a sua vida. Deus vai mover o seu poder sobre a tua vida nesta madrugada. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Salmos de Número 31, a partir do versículo de Número 1. Que diz assim em ti Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, ser a minha firme rocha. Uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam. Pois tu és a minha força. Nas tuas mãos, encomendo o meu espírito. Tu me remiste Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Amém e amém. O salmista aqui, ele está falando que ele confia em Deus. Que ele coloca a sua alma, a sua vida na mão do Senhor, para que Deus cuide da vida dele. Para que Deus, o Todo-Poderoso, cuide da alma dele. Para que Deus dê o livramento que ele precisa em sua vida. Para que Deus o livre do mal. Para que Deus seja a sua fortaleza. Para que Deus esteja sempre com ele. Tirando os dados, as setas do dia a dia. É assim que você deve clamar a Deus. É desse jeito que você deve buscar a Deus. Confiando a Ele a sua vida. Confiando a Ele todas as suas necessidades. As suas fraquezas. As suas pelejas. Na mão do Senhor. Para que Deus trabalhe poderosamente em seu favor. E Deus, com certeza, ele vai mover o seu poder. Ele vai trabalhar poderosamente para te livrar de todo o mal. Deus, Ele é poderoso para conceder a sua bênção sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre as tuas finanças. Deus, Deus vai mover o seu poder nesta madrugada. Deus vai ser a sua fortaleza nesta madrugada. Deus, através do teu Espírito Santo. Ele te visita nesta madrugada. No poder e autoridade do nome Santo Poderoso. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações. Para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei. Para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder. Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E fique em concordância comigo. Soberano Deus. Pai eterno. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa. Entramos Deus em tua santíssima presença. Pai, que o Senhor seja Deus a fortaleza desta pessoa. Que o Senhor Deus guarde a vida dela. Este que te busca na madrugada. Este que pede, Pai, para o Senhor fortalecer a vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Pai, visite esta pessoa. Mova o seu poder. Deus sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor quebre os dados. Que o Senhor Deus tire todo impedimento que está sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento. Todo mal que tem assolado a vida desta pessoa. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem perturbado esta pessoa em sua casa. Você que recebeu obra de feitiçaria. Você que recebeu oferenda na cachoeira, na mata virgem. Para atrapalhar a vida desta pessoa. Você que tem perturbado a vida deste homem. A vida desta mulher. Eu te repreendo agora. Vai saindo da vida. Vai saindo da família. Vai pegando toda a imundiça. Todo mal que você tem feito sobre a vida desta pessoa. Bate em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê refrigério para a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus vai dando sabedoria para esta pessoa que te busca. Que está em concordância comigo nesta madrugada. Que o Senhor Deus mova o teu poder. Que o Senhor Deus vai passando dando paz. Dando tranquilidade. Dando, Pai, alegria sobre a vida desta pessoa. Pai, vai tirando toda a perturbação. Toda a insônia. Tudo que assola, tudo que tem paz se levantado contra a vida desta pessoa. Seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê uma madrugada tranquila. Uma madrugada de bênção. Uma madrugada de paz. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor visita a Deus a cada pedido de oração. A cada nome colocado. A cada pessoa apresentada aqui nos comentários. Que o Senhor Deus entre com o teu poder. Que o Senhor Deus entre com a tua providência. Que o Senhor, Pai, afaste todo o mal. Tudo que tem assolado, perturbado a vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Que o Senhor, Pai, traga libertação para este homem. Aqui nos comentários. Que o Senhor Deus traga libertação para esta mulher. Aqui nos comentários. Que o Senhor Deus tire todo o mal. Tudo que assola a vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Que está sendo apresentada. Pai, que o Senhor traga restauração. Que o Senhor Deus traga prosperidade para a vida deste homem. Para a vida desta mulher. Aqui nos comentários. Que o Senhor quebre as cadeias. Que o Senhor Deus tire todos os grilhões. Que tem segurado, atrapalhado a vida desta pessoa. Em nome do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor faça a tua obra completa. Sobre a vida deste homem. Desta mulher aqui nos comentários. Que o Senhor Deus tire todo e qualquer tipo de impedimento. Que está sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor trabalhe no casamento. Na vida sentimental. Que o Senhor Deus trabalhe sobre as finanças desta pessoa. Que o Senhor restaure, Pai. Esta pessoa que precisa de saúde. Esta pessoa, Pai, que está enferma. Pai, que o Senhor visite Deus. Esta pessoa apresentada aqui nos comentários. Que o Senhor Deus livre de toda doença. Todo mal vai saindo da vida deste homem. Da vida desta mulher. Doença vai embora. Em nome do Senhor, Jesus. Mal. Pega toda a imundiça. Toda a sujeira. Tudo que você tem colocado. Para atrapalhar a vida desta pessoa. Vai batendo e retirada agora. Vai saindo da vida desta pessoa. Aqui nos comentários agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesta madrugada esta pessoa sinta o toque. Que nesta madrugada, Pai, esta pessoa sinta o teu poder. Que nesta madrugada, Deus, o Senhor, Pai, se manifeste sobre a vida desta pessoa. Pai, que este homem sinta a tua paz. Pai, que esta mulher sinta a tua paz neste momento. Pai, que o Senhor dê o refrigério que esta pessoa precisa. Que ela tenha uma madrugada de paz. Uma madrugada de bênção. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. E já te agradecemos. Diga amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com o teu poder sobre a tua vida nesta madrugada. Confia em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará em teu favor. Seja como o salmista que colocou a sua confiança no Senhor. E Deus não vai te decepcionar. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto